O protesto do dia 7 de setembro terminou em vandalismo no Rio de Janeiro. Durante todo o dia, os manifestantes foram acompanhados de perto pela Polícia Militar. Os protestos começaram pela manhã na Avenida Presidente Vargas, onde foi realizado o desfile da Independência. Manifestantes tomaram a via e se dirigiram ao monumento a Zumbi dos Palmares, onde a bandeira do estado do Rio de Janeiro foi queimada. No lugar dela e das demais, foram hasteadas bandeiras negras do movimento Black Block. A concentração seguinte dos protestos foi realizada em frente à Câmara Municipal, na Cinelândia, de onde os manifestantes saíram em passeata em direção ao bairro de Laranjeiras, na zona sul da cidade. O objetivo era chegar ao Palácio do Governo Estadual, mas o isolamento da Polícia Militar evitou o avanço da marcha. Houve confronto. Bombas de efeito moral e gás lacrimogênio foram usados para dispersar os manifestantes. Sacos de lixo foram incendiados, paradas de ônibus, placas publicitárias e agências bancárias foram destruídas. Infestantes também foram revistados pela Polícia Militar. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 14 pessoas ficaram feridas. Todas receberam atendimento e já foram liberadas. Legenda por Sônia Ruberti